A construtora Volkswagen prepara-se para pôr fim a mais de 40 anos de produção da mítica carrinha Kombi. A empresa alemã anunciou que vai suspender o fabrico do veículo nas suas fábricas do Brasil no final deste ano. A carrinha mítica dos tempos do Flower Power sucuma-se às novas regras de segurança rodoviária.